Olá pessoal, eu sou o Valdecir da Cotilharia de Paula e sou responsável pela confecção dessas facas. E eu sou a Alice e sou responsável pela confecção dessas bainhas. Estamos de volta galera, graças a Deus por mais um lote. Que isso e lote da semana? 44. Lote da semana 44 galera, então chegamos e vamos agradecer a galera que está se inscrevendo. Muito obrigado galera. A você, amigo, cliente, quem se procurava, quem se enviava. A gente vai poder confeccionar uma paca e uma bainha. E ninguém vai confeccionar a bainha. É, uma paca e uma bainha artesanal. Obrigado de coração, você não merece o trabalho, por isso que nós caprichamos. Demora, demora, mas a gente faz coisas. É um rústico classe A, não é? É. Uma paca rústica classe A. Agora a gente vai apresentar esse notch com essa galera abençoadíssima. Maria, obrigada a cada um de vocês que adquiriram essas peças aqui. Vamos conhecer, né? Para onde é que vem essa galera e para onde é que essas faquinhas estão indo, né? Graças a Deus, todo o Brasil, fora do Brasil também, que nos procuraram. A gente tem que trabalhar e feito da melhor forma possível. Ali é uma paquinha à disposição ali, daquele monstro lá que o nosso amigo Fábio Radins fez para a gente. De presente, de presente, está ali uma paquinha ali com o nosso amigo Gustavo Strubel. Gustavo Strubel. Gustavo Strubel lá de Brasília e o Hermeson Ferreira lá de Uberaba, Minas Gerais. Daqui a pouco vocês vão ouvir o nome do Hermeson Ferreira, que ele encomendou aqui algumas pecinhas. E aí, já que vocês vão saber quantas peças o nosso amigo Hermeson encomendou. Vamos apresentar as pecinhas? Vamos com o primeiro. Quem é o nosso primeiro cliente? Daniel Machado, Uberaba, Minas Gerais. Uma fileteira. Eu achei que o nosso amigo Daniel Machado pediu uma fileteira. Ele devia ter pedido um machado, né? É? Uma machadinha. Nossa amiga é de Uberaba. Nosso amigo Hermeson também é de Uberaba. É, também. Devem ser vizinhos lá. Está aqui o nosso amigo lá de Uberaba também. Pediu aqui uma fileteira de 10 polegadas. E a gente confeccionou naquele capricho. Dá uma olhada, gente. Para aquele filézinho de peixe. Para quem sabe, né? O pessoal está vendo o ódice de boné aí? De chapéu? É que aqui é bruto, galera. Está aí, topzera. Essa fileteira. Show de bola, hein? E ele falou assim, Valdeciar. Gente, eu não quero que pinte, né? Que tinge a bainha. Aí a Alice fez nesse capricho. Ele pediu aqui com o clipe saque rápido. Não, ela não tingiu. Mas passou a cera carnaúba, né? Cera carnaúba. Cera carnaúba. Cera carnaúba que dá uma proteção com o couro aí. E fica topzera. Está aí, meu amigo. A bainha com o clipe saque rápido. Topzera. Que Deus continue. Te abençoo ricamente. Nosso próximo cliente é... Magno Nunes. Para o pé. Para. Uma picanheira e uma língua de chimã. Magno Nunes. Para o pé. Vai, eu acho que esse é o nome. Para o pé. Para. Está aí, nosso amigo. Pediu aí duas peças lindíssimas, né? Essa aqui para aquele churrascão de final de semana. Uma picanheira de 12 polegadas. Olha o acabamento, galera. Dá uma olhada aqui. Olha o dorso mosqueado. Isso não tem adicional, tá, galera? Isso aqui já é... Se você entrar em contato, Valdeci, eu quero uma picanheira com um bainha. Então, ela já vai vindo. Um bainha. É... Nesse espelhamento bonito aqui, né? Com essa pegada, uma madeira sempre bem rajada, a gente coloca. E o dorso mosqueado. Não há adicional. Neste caso aqui. Ele pediu essa picanheira de 12 polegadas com essa bainha espetacular. Confeccionada pela Alice. E ele também aproveitando o nosso amigo. Pediu aqui essa faca aí espetacular e perigosa. Daí uma língua de chimango de 12 polegadas. Já tem uma sagradeira aqui, tá, gente? Olha, fica top. Olha, isso aqui é pra caça e controle de javali. Dorso também mosqueado. Finger grip aqui. Essa pegada. A gente faz um aviãozinho aqui pra proteger aqui. Pra não escorregar. E tem essa empunhadura bem bonita aqui. A bainha dispensa comentários, né, galera? Muito bem feita. Com um dorzinho bem espesso. Materialzinho de primeira qualidade. Um trabalho que ali se faz bem, graças ao nosso bom Deus. Nosso próximo cliente é... Aragão, Itapevi, São Paulo. Uma machadinha, dois facões de li, uma grutinha e uma gauchinha. Nosso amigo Aragão pediu dessa vez. É a segunda vez que ele faz um pedido com a gente. Pediu aqui a machadinha que sai bastante. Sempre tem apresentação com ela. Tá aí. Topzera. E o acabamento também. É daquele capricho total com essa empunhadura muito bonita. Olha que coisa linda. Quebra-crânio, passador fiel. A machadinha que você tem essa. É... Pegada mais adiantada. E temos aqui essa pegada mais recuada. Aqui temos a proteção da lâmina, a bainha, né? E temos também passador de cinto. Onde é que você pode andar de mão livre, né? Você coloca na cintura ali e pendura ela. E pode caminhar tranquilamente aí nas suas caminhadas. Sem ter problemas da nossa área de libertação. Nosso amigo Aragão pediu também. É... Um facãozinho 12 polegadas livre de ali. Mas com uma brutinha acoprada. Então ficou essa ferramenta aqui. Esse espetáculo aí, ó. Na hora que show de bola. Uma peça acoprada. Tá aqui. Essa brutinha. 6.5 polegadas. Finger grip. Dorso mosqueado. Com essa ponta bem agressiva. Temos aqui o pegador de panela. Passador fiel. E o quebra crânio. E também aqui. O facãozinho. De 12 polegadas. Que ele nos pediu. Ele gostou tanto desse modelo de 12 polegadas do facãozinho. Que ele pediu. Um outro. Separado. Deixa eu abrir as coisas aqui. Tomar cuidado com esses... Com essas dameiras, né? Isso aqui não dá pra brincar. Tá aí. Ele pediu também. Dois facãozinhos, né? De 12 polegadas. No filme livro de ali. E tá aí. O finger grip. Dorso mosqueado. Uma sangradeira. Um gotejador. Tá aqui o quebra-câmbio. Passador fiel. E essa pegada bem boa também. Neste caso. Sem bainha acoplada. E com essa bainha topzera. Tá aí, meu querido. Que Deus continue te abençando rificamente. Neste mesmo pedido. Ele pediu. Pra fechar, né? Essa não fecha. O pedido dele. É a faquinha famosa, né? Gauchinha. Aquela faquinha pra cozinha. Bem levinha. Muito boa. A Alice tem. Vamos perguntar pra Alice se ela gosta dessa faquinha na cozinha. Se é útil. É boa ou não é? Eu amo. É ótima. Tá aí. A Alice confirmando, né? Não é nada suspeita pra falar que a faquinha é boa. Mas tá aí. Vocês têm acompanhado o nosso canal. Têm visto os relatos que os clientes têm recebido. E aquilo só vem pra nos fortificar. E a gente tem só a agradecer a Deus e a cada um de vocês. Tá aí. Meu amigo Aragão. Mais umas pecinhas que você nos encomendou. Obrigado pela paciência. Pela confiança. Tamo junto, meu querido. Quando precisar é só dar um grito com nós aí. O nosso próximo cliente é... Talibã, São Paulo. Uma fileteira e uma faca tanto. Nosso amigo Talibã. Confesso pra vocês que eu não sei o nome dele. Eu sei que ele é motorista de caminhão. E quando ele entrou em contato, ele falou Pode ser me chamar de Talibã. O pessoal me chama sempre assim, assim que eu sou conhecido. E a gente carinhosamente chama também de Talibã. E ele pediu uma fileteira de 10 polegadas com o dorso todo mosqueado. E também pediu uma faquinha tantô. Essa faquinha tantô foi ideia dele. Juntamente comigo, que ele queria um facão tantô. Mas ele achou muito grande. 12 polegadas. E a gente resolveu fazer uma faquinha de 6.5 polegadas. E ficou topzira. Mas vamos apresentar aqui primeiro a fileteira. Tá aqui a fileteira, meu amigo Talibã. Espero que goste. Obrigado também pela paciência. E ter esperado todo esse tempo aí. Dorso todo mosqueado. Olha que belezura. Uma empunhadura muito bonita. Tá aqui a bainha confeccionada pela Alice. Que dá aquele casamento perfeito, né galera? Tá aí, ó. Show de bola. Que coisa bacana. E a faquinha tantô. A faquinha tantô. E como ele é uma polícia, ele sempre vai ter umas ferramentinhas ali na cabine do caminhão, né? Sempre é útil. Sempre é bom ter uma ferramentinha de qualidade. E ele nos procurou e a gente estudou. Pediu pra colocar ali um pegador de panela. Quebra-cânea, passador fiel. Essa pegada é muito bonita. E essa empunhadura também que ficou topzira. Coloquei ali um finger grip, né? Pra ele adiantar essa pegada. E tá aí que ele acaba a mentão. Pega o depauro, a contraria faz no capricho. Porque vocês, nossos clientes, merecem. E a bainha com o clipe saque rápido. Que dispensa apresentação. Que Deus continue te abençoando, meu querido. Tá aí as ferramentinhas prontas. Obrigado mais uma vez. Pela confiança e pela paciência. Nosso próximo cliente é... Francis Valvo Soares. Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. Uma machadinha, uma boa ataque e uma boezinha. Tá aí o nosso amigo Francis Valvo. Nosso amigo Francis Valvo. E também criou uma machadinha. Como eu disse, né? Sai bastante. Tá aí esse espetáculo lá de ferramenta. Acabamento show de bola. Aí, meu querido, ele disse que é pra presente. Só não falou pra quem era. Mas é pra presente. Então a galera aí, os amigos. Nosso amigo Francis Valvo. Fica atento aí. Que ele vai dar presente pra alguém. Tá aí com a bainha também. Proteção. E o... O passador de cinto. Pra que ela possa fazer a caminhada dela no mar. Também sem ter um porquê de coisas maiores. Nosso amigo Francis Valvo. Pediu também a famosa e a queridinha boizinha, né? Essa faca muito bonitinha aqui, ó. Com acabamento show de bola. Tá aí, ó. Dropzinho. Espelhado. Tem aqui um passador fiel. Uma pegadinha muito boa. E esse cabo bacana. Sem contar que é toda artesanal, né, meu querido? E tá aí também. Clip saque rápido. A bainha. Espetacular. E devemos também falar e agradecer a galera que... Que tem mandado mensagem e pedido mais vídeo. Mais vídeo. E a gente, na medida do possível, a gente vai gravando, tá, galera? A gente, às vezes, quando tá agarrado aqui, então é complicado. Só a hora que a gente termina o lote, que a gente respira, né? Que a gente se organiza, a gente consegue gravar o vídeo, né? Mas, sempre que possível, a gente vai tá gravando, sim. Tá aí. E também o nosso amigo que viu. Vou tirar aqui do monstro do ar que o nosso amigo Fábio Radins fez pra gente. Fábio, aquele abraço, meu querido. Tá aí. Tá aqui, ó. A boa e ataque. Show de bola. Tá aí esse pelhadão aí, topzera. Já, já a gente vai tá fazendo a embalagem dela. E fazendo um envio aí pra nosso amigo. E a bainha, né, que dispensa apresentação. Ela vem aqui com um passador de cordão pra amarrar na perna. Tem a presilha. E, olha, gente, que capricho. Só essa bainha já corta uns galhos, já, viu? Topzera demais. Meu amigo, que Deus continue te abençoando ricamente em toda a sua família. Deixa eu trocar aqui no jeito que eu... No nosso monstro do ar. Tem umas luzinhas aqui, tá, galera? Não tô ligando pra economizar energia. Nosso próximo cliente é... Emerson Ferreira. Uberaba, Minas Gerais. Uma xinguilingue. Uma picanheira. Uma gaúcha. Duas fileteiras. Três cutelos cunhalice. E duas gauchinhas. Meu pai amado. Emerson Ferreira, toda vez que me procura, ele vem com caminhão de encomenda. Tá aí. Essa parte de baixo, como vocês podem observar, é tudo do nosso amigo Emerson Ferreira. E tem também uma bainha. Uma bainha de uma chefe sabatia. Que, da primeira vez que ele encomendou, chegou lá e falou, ah, eu queria achar a bainha. A gente aproveitou e já fez a bainha também. Mas, vamos apresentar aqui as peças que ele comprou. Ele, ali, a galera, os amigos dele. E a gente fica muito feliz pelo carinho, meu querido. Que Deus continue te abençoando ricamente. Temos aqui a Xingli, né? Faquinha, aquele churrasquinho, bonitinha. Não é diferenciado. Aqui um quebra-cana. Aqui um penduradorzinho. Pra quem gosta de deixar pendurado ali na área da churrasqueira. Uma pegada mais adiantada. É uma faquinha espetacular. Com acabamento show de bola. E a bainha também, aí. Ali se confeccionou no maior carinho do mundo. Tá bem, o nosso amigo Emerson. Encomendou uma picanheira. Tá aí. Doze polegadas. Olha o tamanho dessa lâmina, gente. É um espetáculo. Churrascão, hein? Não dá outra com essa aqui. Dorso todo mosqueado. Finger grip topzera, aí. E a bainha, show de bola. Pra formar aquele... Aquela dupla perfeita, tá aí. Muito obrigado, meu querido. Nesse pedido também, temos aqui a tradicional galucha. Também 12 polegadas. Pra aquele churrascão final de semana. A gaúcha, ela vem aqui com a sangradeira. Dorso mosqueado. Finger grip. E esse fio todo espelhadão aí, bonito. Cabe bem bacana. E a bainha confeccionada pela Alice. Naquele capricho que a galera gosta demais. E sempre tem elogiado. E a Alice fica muito, muito feliz, galera. Fica mesmo. Fica feliz. Tá aí. Também uma fileteira de 10 polegadas. Topzinha. Naquele padrãozinho que a galera gosta. Nesse lote aqui, acho que temos umas 4 fileteiras. Bastante fileteiras temos aqui. Tá aí. Mais uma fileteira. Neste caso aqui, 10 polegadas. Tá aí, meu querido. Logo, logo vai estar chegando em Uberaba. E outra fileteira. Nessa configuração aqui. 8 polegadas. Um pouquinho menor. Show de bola pra tirar aqueles filezinhos daqueles peixes. O camarada pesca? Não. Não compra na peixaria. Tá aí. Topzinha. Mais uma fileteira com a sua bainha. E aqui é o seguinte, galera. E foi pedido. Essa gauchinha. 6.5 polegadas com bainha. Né? Vem nessa configuraçãozinha. Que é uma faquinha pra cozinha. Também o camarada aqui trabalha na área rural. E quer ter uma faquinha pequenininha pra estar ali. Descascando a laranja. Cortando alguma coisa ali. Que sempre é útil, né? Uma ferramenta dessa. É... É sempre útil, né? Então ele pediu essa. E essa daqui. É a faca. Que o nosso amigo Emerson. Que faz parte do nosso grupo da rifa lá. Ganhou dos camaradas lá. Dos nossos amigos. Né? Que fizeram um rateio lá. E compraram. E estão presenteando o nosso amigo Emerson. Com essa gauchinha aqui. Parabéns, meu amigo Emerson. Mais um ano de vida. Que Deus continue te abençoando. E toda a sua família. Para fechar o lote do homem. Que eu já estou até ofegante aqui. De tanto falar nome de faca. Só do Emerson. Vamos lá. Três cutelas. Para o nosso amigo Emerson. Um cutelo. Cunha lisse. Com textura. Daí. Tapizeira. Olha só essa empunhadura. Que coisa mais linda, gente. Show de bola, não. Na cozinha. O franguinho. Não escapa não, viu galera. Se souber cortar. Faz um estrago. Alice, tem? Tem. Corta bem? Maravilhosamente bem. Tá aí. O segundo cutelinho. Esse é liso. Né? Com essa empunhadura também muito bonita. Topzeira. E esse acabamento. Show de bola. Tá aí, galera. A marca do cutelheiro. O último cutelinho. Que é a última peça do nosso amigo Emerson. Mais um cutelinho liso. Com acabamento. Topzeira. Né? Aí. A marca do cutelheiro. E. Também uma empunhadura bem bonita que colocamos. E as barilhas. As barilhas. Como vocês conhecem. Né? Pra proteger a lâmina ali. Confeccionada pela Alice. Naquele capricho. Deixa eu mostrar. A marca do marido também. E está aqui. Show de bola. Show de bola. Meu amigo Emerson. Que Deus continue te abençoando. Que você e toda a sua família. E os seus amigos aí. E vocês aí. Têm nos proporcionado muita alegria. Encomendando faca com a gente. Isso nos gera trabalho. E isso é muito bom. E espero que você na próxima. Também comédia mais umas 10 ou 15 aí. Tá animado. Não é? Bom galera. As vezes as coisas caminham bem. E depende só da gente. Agora quando depende de insumos chegar. Então é muito complicado. As vezes falta até palavras. Eu só pedi desculpa aí pelo atraso. Mas eu sei que a maioria tem que entender do nosso lado. Vamos para o lado de nós. Então que Deus continue abençoando a todos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti